Música Nós estamos de volta acompanhando a Piedade ao vivo aqui pela sua TV Horizonte, ao vivo também pelo Facebook da TV Horizonte. Um abraço especial para todas as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. E neste bloco eu convido você a uma reflexão. Sempre que nós vamos fazer alguma construção, por menor que seja o cômodo ou mesmo uma casa, a primeira preocupação é com o alicerce. Já parou para pensar sobre isso? Por quê, gente? Porque esse alicerce precisa ser bem firme, bem forte, senão futuramente nós vamos ter dor de cabeça, vamos ter problemas sim. E para vivermos bem e felizes, a nossa vida precisa de um bom alicerce. Vamos trazer essa reflexão, esse pensamento para o nosso dia a dia. E o Evangelho de hoje fala exatamente sobre a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. Para para pensar sobre a diferença. Isso aí nos traz uma alerta, para que a base da nossa fé seja sólida, seja Jesus Cristo. Gente, afinal, para qualquer construção é preciso nós sermos prudentes e não insensatos. Porque senão algo não vai ocorrer bem no futuro. Então, vamos à reflexão desta quinta-feira com o nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E claro, a consagração à Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Damos graças a Deus pela experiência bonita de estarmos aqui congregados na comunidade orante para proclamar a palavra de Deus e por ela sermos interpelados. Lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Amada Mãe Maria, nos inspire e abra-nos por esta inspiração o coração para proclamar e acolher a palavra santa de Deus. Assim, nossa labuta mais importante é a construção de nossa conduta sobre os parâmetros da verdade e do bem. Indica-nos uma preciosidade de reflexão na interpretação dos evangelhos de Epifânio Latino, um bispo quando comenta que o Senhor que nos quer fiéis até a morte e salvos para sempre, não através do repouso, mas do labor, após promulgar as bem-aventuranças e vários preceitos, conclui com esta parábola a fim de ensinar-nos que será salvo aquele que houver perseverado até o fim. Na casa edificada sobre a rocha, que tempestade alguma pode abalar, quis mostrar-nos a sólida fé em Cristo, que nenhuma tentação do demônio consegue sacudir. Resistindo-lhe com as armas espirituais depois de tê-lo vencido, mereceremos receber a coroa. A casa é, portanto, a santa igreja, que também a nossa fé alicerçada sobre o nome de Cristo, conforme o próprio Senhor disse a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Por conseguinte, enquanto é tempo de construir, alicercemos em Cristo a nossa fé, enriqueçamos-nos com obras santas. Assim, quando vier a tempestade, isto é, o inimigo oculto, ao invés de derrubar-nos, seja ele derrubado. Portanto, irmãos e irmãs, quem no tempo favorável houver construído sábia e solidamente, será encontrado na adversidade, não só como o mais forte, mas ainda como digno de louvor, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Amado e amada de Deus, o Senhor, na sua maestria, nos interpela para compreendermos e avaliarmos diariamente o nosso alicerce, sobre quem e sobre o que e sobre que valores nós depositamos nossa confiança e nos assentamos. Por isso o Senhor traz esta interpelação ao dizer, não basta simplesmente dizer Senhor, Senhor, estará garantida a entrada no reino dos céus. Mas é importante para garantir a participação no reino e construir esta cidadania do reino em cada um de nós, fazer e praticar a vontade do Pai que está nos céus. Por isso o Senhor adverte-nos, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Não há, portanto, consistência, força, sustentação para nós, senão na medida em que, escutando a palavra santa de Deus, nós a praticamos e a obedecemos. E assim será a casa construída sobre a rocha. Cai a chuva, vem enchentes, ventos sopram contra a casa, mas ela não cai porque está construída sobre a rocha. A nossa rocha é a palavra de Deus. A nossa rocha não é simplesmente a nossa própria convicção, não é aquilo que achamos, mas é aquilo que vem da palavra de Deus. Por isso o desafio de sermos uma igreja da palavra, de sermos discípulos e discípulas que escutam diariamente a palavra de Deus e por ela se deixam interpelar. Do contrário, se não fizermos esta experiência, nós seremos como aqueles que não ouvem a palavra, não as põem em prática e é como alguém sem juízo e a sua casa estará construída sobre a areia. A chuva cai, vem enchentes, ventos sopram, dão contra a casa e a casa tem uma ruína completa. Para dizer exatamente amado e amada de Deus e nos convencer. Como nos convencemos daquilo que nos é indicado, que nos devolve saúde, bem, bem-estar, convicção, oportunidades. É na medida em que nós ouvimos a palavra santa de Deus e por ela somos interpelados, é que nós assentamos a nossa vida sobre alicerces que nos sustentam. Nossa conduta, portanto, terá sempre a qualidade que vem de nossa confiança em Deus. Explicito esta indicação ao tomar do comentário sobre o dia Tessaron de Santo Efraim de Ácono, no século IV, quando observa que para impedir que os discípulos o interrogassem sobre o momento de sua vinda, disse-lhes Cristo, Aquela hora ninguém a conhece, nem os anjos, nem o Filho. Não vos compete saber o tempo e o momento. Ocultou-nos isso para que ficássemos vigilantes e cada um de nós pudesse pensar que esse acontecimento se daria durante a nossa vida. Se tivesse revelado o tempo de sua vinda, esta deixaria de ter interesse e não seria mais desejada pelos povos da época em que se manifestará. Permanecei vigilantes, porque quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina e nossa atividade é então dirigida, não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. Supliquemos a Deus, pela intercessão da amada Mãe Maria, a graça de sermos vigilantes e, sobretudo, obedientes à vontade de Deus, escutando e acolhendo a interpelação que nos vem da Sua Palavra Santa. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. E você em casa, refletiu sobre a mensagem de hoje do Evangelho? Pois é, gente, a nossa vida de fé, né, ela precisa ter fundamento na palavra de Deus, né, ser concretizada com boas atitudes, né, boas ações, né, senão a nossa vida, ela vira só palavras vazias, né, sem sentido algum. Olha só, eu quero falar para você que está em casa, você telespectador da TV Horizonte, você pode e deve participar do nosso programa, viu? Sua participação, ela é muito importante para o nosso dia a dia aqui no Manhã da Piedade. Então, você pode dar sugestões de temas, de assuntos, fazer comentários, elogio, crítica, esclarecer dúvidas, enfim, nós queremos ouvir você que está em casa, viu? É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o nosso número é o 996-428-473. 996-428-473. Lembrando que amanhã nós estaremos de volta aqui na TV Horizonte a partir das 10 horas da manhã. Você pode acompanhar tudo sobre o nosso programa, nossos bastidores, lá no nosso Instagram, que é arroba amanhã da piedade. Tem também o site da TV Horizonte, né, lá você vai poder assistir este programa e também edições anteriores. O site é tvhorizonte.com.br barra amanhã da piedade. No Facebook da TV Horizonte também tem todas as informações sobre o Manhã da Piedade, tá bom? Olha só, me despeço de vocês por hoje. Amanhã tem mais, viu? E eu deixo vocês com as imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. E o meu convite de sempre, né, para você colaborar, para você ajudar a edificar esta obra de amor, esta obra de fé. O telefone para você contribuir aparece aí na sua tela, é o 3269-3100, 3269-3100. Então, amanhã nós estaremos de volta às 10, aqui na TV Horizonte. Até lá, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus